Aqui. Apareceu de repente, veio lá de dentro, acho que tava no sótão. Toda alegre, toda feliz. Disse que eu salvei ela. O que ela quis dizer com isso? Provavelmente é verdade. João, não dá mais pra você me esconder as coisas. O que que tá acontecendo? Pois é, essa casa foi tomada pela organização. Eu tô sendo vigiado o tempo todo, dia e noite. Pra decolar aquele Boeing? É. Quando é que você decola? Daqui uns seis, sete dias. Se percebe agora, por que que eu não posso sair daqui? Percebo. E a Marina? A Marina tá fora disso. Vocês dois. Essa situação complicou nosso casamento. Não deu mais pra ficar juntos. Vocês romperam definitivamente? Eu não estou com a Marina, Angela. Então o que que ela tava fazendo aqui? Não sei. Vai ver ela... Ela queria conversar comigo. Ela ainda não desistiu de você, não é, João? Angela, a situação é muito séria. É muito grave. Por isso eu preciso que você me ajude. Como, João? Como? Se fingindo... Que tá tudo bem aqui em casa. Que a gente já leva uma vida normal. Pode ser? Uma fachada. É uma fachada. Você segura essa. Por você. Eu não sei o que te dizer. João, diz pra mim. Quem é o chefe? Eu não sei. Não, não. Alô? Deputado Severo Blanco. Boa noite, deputado. Aqui é o Juca Pirama. Juca Pirama? O que é isso? Oh, que brincadeira é essa, hein? Não é brincadeira, Severo. Você sabe que não é brincadeira. Você viu a foto no jornal. A foto? Quem é que publicou aquela foto, hein? Eu. Quem mais podia ser? Eu estou vivo, Severo Blanco. Muito vivo. E quero conversar com você. Olha aqui. Eu não tenho nada pra conversar com você. Aliás, eu não sei de onde você veio, de quem se trata. Eu acho que você tá só afim de me destruir, de me derrubar. Não, Severo, não. Eu quero me unir a você. Nós precisamos nos unir. Já disse isso pra você faz tempo, não se lembra? Desliga isso, Severo. Isso é uma bobagem. Severo, eu sei que você está muito bravo comigo por causa da foto no jornal. Mas a foto foi só uma isca pra te trazer até mim. Vem me ver. Eu tenho um plano fantástico pra você. Te ver? Tudo bem, tudo bem. Onde, então? Vai ter que levantar cedo amanhã, meu velho. Vem pro Rio de Janeiro. Pega um jatinho e vem. Aqui vai ter um carro te esperando pra te trazer até mim. Vou estar no alto da boa vista. Mas, venha sozinho. O que que você quer, hein? Vou te dizer qual é o meu projeto. E por que eu estou fazendo todo este estartalhaço. Vou te esperar, Severo. Era a voz do Juca Pirama mesmo. Ah, Severo, que voz do Juca Pirama? Isso é impossível. É, sim. Ele quer me ver no Rio amanhã cedo. Pra quê? É. Não sei. Disse que pensou num plano pra mim. Aí você vai? Ele disse também que pode desmachar toda essa história da foto que foi publicada no jornal. Ele quem, Severo? O Juca, Bárbara. O Juca Pirama.